Caralho, ficou mal bonitinho o chat com esses bichinhos brilhando aí, olha Um, 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 um Vai entrar Uai, centavão, eu acho, né Obrigadão aí o PowerGee do Underline667 Obrigadão pelos quatro meses de sub O famoso PowerGee, esse é o famoso, né Vou fazer você matar quem você ama É uma ameaça mais eficaz que qualquer arma Ih, já cheguei puxando Já cheguei puxando, vocês viram, né Quezinho pro lado, quezinho pro outro pra puxar o cara O cara pediu pra tampar o mapa, mano Pera aí, deixa eu tampar Fazer a boa pro rapaz aqui Vou querer ter visão de onde ele vai startar, hein Toma, olha lá Já pra ficar ligado, já fica ligado Doidão, eu tomei já, viu família O alto ataque dela é da hora, hein, mano Interessante, mano Olha Que isso? Ah, Zé, dá pra dar um flash alto ataque lá, não, paizão? Caralho, eu tomei, viu Eu tomei, tá Caralho, velho Por que o alto ataque tá dando tanto dano, mano Vem, vem, vem que eu pego, vem que eu pego Não, pego não Qual é a passiva? Vou tentar ler, hein, mano Os ataques de Renato marcam o inimigo por 6 segundos E causam 2% de vida, mas Parece que dá mais dano Você marca o rapaz e dá mais dano, né É, a única coisa que eu achei ruim desse campeão, mano É que o range das skills dela, galera É... É muito de perto, né, mano Tipo, comparado com essa Karma e a Jinx também Que tem dano de longe Os caras só vão me cacetando, né Renatinha é sup? 100% sup, velho Salvei meu ADC Meu Deus, se eu consigo dar um W nele, mano Fica no W do Shen Relaxa que eu puxo ela pra nós, oidão Caralho, o Shen tá pegando fogo, fi Não tenta, Mastery, não tenta Vai ficar ruim pro C, velho Vai ficar feio pro C, Zé Vai ficar ruimzão, mano Para de tentar, Mastery Nice, mano Pô, joguei mal no W Aquela hora, eu esqueci que tinha um Shen Pra ultar minha Jinx, mano Se eu tivesse tacado um W naquela Zery, mano Ela não morria, porque ela ia matar alguém e reviver, tá ligado? Contra a Jinx, hein, mano Mano, será que se eu lutar na fumaça da cara E ela bate nela mesma e... E revela na invisibilidade, mano? Fica a dúvida no ar, né, desse questionamento Eu tinha que tacar do W na Zery, mano Pô, o cara empolgou Não sei se precisava dele ter empolgado, velho Pô, mano, a Zery empolgou, velho Dá W no AD, mano Então, isso que eu vi que eu fiz errado, hein, galera Eu tinha que ter tacado o W no ADC, tá ligado? Ó, taquei o W nele Ele fica pegando fogo 5 sec, é 5 mesmo, né? Tá com a carinha de que o Mastery vai vir aqui, mano O que a ult dela faz? Eu faço os caras baterem em si, tá ligado? Nossa, deu ruim lá no mid, hein, mano Meu Deus, o Mastery ficou gigante, mano Misericórdia O que aconteceu lá no mid, velho? Vocês viram que o meu ADC reviveu? Vem x ao, vem x ao Vai x ao, vai x ao W Uh, errou Mas vocês viram que eu revivei meu ADC, mano Isso foi legal, hein, mano Ezinho Toma W Uh, aí close, hein, mano Caralho, olha eu jogando, mano Eu joguei muito clean, velho Eu consegui ultar os dois Eu dei o que? E empurrei um no outro, tá ligado? Caralho, foi muito clean, velho Alguns aí, eu acho que vai ficar meio brabo Mas vou fazer por ele, velho Um guarda alto Se tivesse um altzinho aqui, não ia brincar, velho I want you be so fried Nice, ela matou ele, então ela reviveu Da hora Bora, família Meu Deus, por que ele morreu? Ué, ele não tinha revivido, não? Ou o bagulho é pra sempre? Ignite, foi isso então, né, mano Puta merda Ixi, esse cara aqui é perigoso, mano Ah, imagina nós matando ela eu revive, hein, mano É, a cara é foda mesmo, hein, mano Galera, eu nem queria falar não, viu Eu nem queria falar não Mas o galinho tá na área, viu O galinho tá na área aí, pra quem não ficou sabendo Eita, pô, isso aqui ele tá com sem querer Meu Deus Ó o Mastery, ó o Mastery, ó o Mastery Mano, o X-Ao não podia ter perdido esse dragão, bota fé Foi pai aí, mano Aqui eu tô sentindo que o campeão ele é bem normal, mano Bota fé, mano Eu achei que ele ia ter a sensação de que era mais roubado Mas tô achando ele normal, mano Ele é um time de boa Se pá que eu vou sentir que ele é roubado Quando eu der aquela ultimate E o Mastery vai matar todo mundo, tá ligado? A minha ultimate vai ser um bagulho change game, tá ligado? Esse vídeo tá uma delícia, né Só o suquinho E é sério que você não deixou o like E nem fez um comentário? Aproveita e já compartilha o vídeo Eu morro aqui? Será, mano? Meu Deus, é a Jinx Caralho, velho Vocês viram o que eu fiz? Meu Deus, velho Ah Mano, quase que a Jinx deu IK na karma Só por causa do meu ultimate, velho Pô, mano, esse Mastery tá muito folgado, velho É, dá move speed esse W, né, mano Eu tenho que usar ele mais vezes pra dar move speed mesmo Descobrimos onde tá o safado Vai dar TP, não Não vou deixar dar TP, velho Gostei da malevolência do rapaz ali, mano Só que ele tá sozinho, né? Mas gostei Meu Deus, tá geral no Shen Pô, mano O que vocês acham dessa cala aqui, família? Mano, era pra nós estar fazendo, não? Meu Deus Boa X alta online, viu, mano Meu Deus Eu fazendo os caras baterem entre si Ah, mano Cadê meu ADC, velho Ah, mano Um alto ataque O cara revivia o brother Ah, mano Faltou a Zeri antes com nós, mano Pô, Zeri Anda com nós, velho Ah, mano Faltou a Zeri, galera A Nico não confiou Teve isso também, né, mano Pô, mano Isso aqui nós Pô, era o suquinho nosso, mano Nós ia lançar a nervosa, mano No momento ali A nervosa Manda o salve do UCLA, Marquinhos Por favor Vou mandar a Galinha Deixa eu mandar um especial pro Galinha aqui, galera Olá Aqui sou eu O UCLA Tá, salve aí, Galinha, beleza Um salve do UCLA em especial aí Meu Deus Utei Olha eu fazendo esse bater Olha eu fazendo esse bater Olha lá Ficou louro o rapaz lá, ó Meu Deus O Bastille vai matar todo mundo Ah, eu dei o W no Shen, mano Ah, mano Olha o Master Yi, velho Que que é isso, velho Que que é isso, mano Pô, mano Faltou um suquinho de quem Isso aqui, hein, galera Olha a caca, mano Tá, mas eu acho que Essa Zeri vacilou no game Bota fé, mano Aquela hora que ela não acompanhou a gente O cara foi querer levar a T2 Aí essa última luta Eu vacilei no tacar o W nela Puta que pariu Com a T, mamães looking clean Made a couple bands On my side, it's only green Bota split a rack I'm a skirt off of the scene She just pop another bean I don't fuck up with my C's Ay, with my T Mamães looking clean Made a couple bands On my side, it's only green Bota split a rack Bota split a rack Bota split a rack